Música Cerca de 500 pessoas participaram da Marcha da Liberdade na tarde deste sábado, 18 de junho, em Manaus. A passeata teve início no Parque dos Bilhares e passou nas avenidas de Jauma Batista, Darcy Vargas e Constantino Nery e foi encerrada novamente no Parque dos Bilhares. Caio Mota, um dos organizadores do evento, explicou a importância da marcha. Essa pauta de liberdade de expressão é comum a todos e, como todo movimento social, é sempre muito importante a mobilização das classes, dos diversos segmentos. A marcha ainda contou com vários movimentos sociais, como a Associação do Movimento Orgulho Negro do Amazonas, a Associação do Teatro de Periferia, Grupo Amazônico União Naturista, dentre outros. Música Música